Olá galera, aqui é o Betão da Chacapaz e Filhos, então galera, eu tô saindo aqui pra ir no aniversário de uma amiga aí que convidou a gente Um frio, tá um frio terrível E eu tive uma surpresinha aqui ontem Eu vou mostrar pra vocês como ficou meus pés de repouro e todos que eu plantei Surgiu aqui uma lesma Olha só galera Aqui a lesma, é que eu joguei Eu joguei veneno aqui ontem, olha aqui, morreram todas Olha aqui Olha o que elas fizeram Olha aqui, quanta lesma Olha o que elas fizeram aqui no pé de repouro Em todos, até na alface Tive que jogar veneno ontem em tudo Olha aqui, quanta lesma Ataque de lesma aqui, olha Muita lesma galera Então eu joguei até nos pés de alface De tanta lesma Que tinha aqui Eu tô vendo o que tá comendo, pensei que era passarinho Aí ontem uma amiga veio aqui e falou assim Meu, isso aí deve ser lesma hein Quando eu vim olhar Olha aí, cheio de lesma Tá vendo? Mas eu acho que eu consegui acabar com elas aqui Olha aqui como tá aqui De lesma Olha Incrível né Mas graças a Deus Eu acho que eu consegui eliminar todas elas aqui Beleza galera? É isso aí que eu queria mostrar pra vocês hoje Beleza? É isso aí Agradeço vocês por assistirem meus vídeos Até o próximo vídeo Valeu galera É nóis É nóis